O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita que não sobra, meus amores. Pensa numa receita top. Tá chegando agora? Então já entra, se inscreve. Aqui embaixo tá escrito inscrever-se, tá em vermelho. Clica ali, vai aparecer um sininho, clica no sininho, ativar as notificações todas que a gente vai fazer essa receita juntinhos. Eu sou Luciana Miri Rade e é uma honra ter você aqui comigo. Já clica aí no gostei e vamos pra receita. Então vamos lá, um franguinho muito especial que eu vou fazer hoje pra vocês. Aqui eu tenho um frango inteiro, de aproximadamente uns dois quilos, é sem o peito, tá? Eu separo o peito pra gente fazer aquele filézinho de frango, né, não? Sou benção. Na verdade. O frango dá pra duas refeições. Então aqui, ó, tem todas as partes do frango. Eu já ensinei a cortar o frango aqui no canal Culinária em Casa. Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui, ó, tá lavadinho, cortadinho. Deixei cinco minutinhos de molho no vinagre, jogo a água fora, lavo de novo e aqui a gente já vai temperar. Aqui o frango eu vou colocar meia colher de sopa de sal, assim, ó. Eu gosto de usar páprica picante e páprica, ó, doce. Então eu compro os dois pacotinhos assim, ó, e misturo aqui no vidrinho. Então pra mim, assim, é muito mais fácil, viu? Ai, quero mandar um beijo pra que delícia também. Top das galáxias desse tempero. Então aqui eu já tenho misturadinho, páprica doce e páprica picante. Então eu coloco uma colher de chá, ó, que é muito bom. Lu, o que que é páprica? Páprica, gente, é pimentão defumado, sabia? Quem não sabe, páprica, tem muita gente que não sabe, né? É pimentão defumado. Vou colocar aqui, ó, chimichu, que eu gosto muito. Também uma colherzinha de chá. E suco de um limão. Agora a gente deixa marinar aqui, ó, por uns 10 minutinhos, tá? Mexe, cobre e deixa uns 10 minutinhos pra pegar o tempero. Então vamos lá, olha, temperadinho, marinado, vamos acender o fogo aqui e esquentar a panela, gente. Vocês já fizeram frango assim? Eu coloco um pouquinho de açúcar. Agora eu vou colocar 5 colheres de sopa de óleo de soja e 1 colher de sopa de açúcar pra ficar no aspecto de frango frito. Não é ela quente, hein? Quente, ó. É isso aqui mesmo que a gente precisa, ó. Fundinho de panela. Fundinho de panela. Agora a gente vai colocar o frango. Eu só vou colocar o frango. Olha, meus amores, a cor que vai ficando, o aspecto, a gente vai deixando aqui, ó, fritando, né? Ela vai fritando no caldo, gente, não precisa aquele tanto de óleo pra fritar o frango. Aqui eu vou fazer um mix de tempero, vou colocar seis dentes de alho, duas pimentas de cheiro, uma cebola e um tomate, tá? Então aqui eu já vou triturar o alho e a cebola e a pimenta de cheiro. E por último, o tomate. O tomate. Ó, a gente fica bom, gente. Vou deixar aqui dois minutinhos e já vou triturar o tomate também. Lembrando que esse triturador vem junto com o porta-temperos aqui, né? Isso. Vou deixar o vídeo no final da receita pra vocês. Querem adquirir o porta-temperos, né, mamãe? Leva esse triturador junto. E o triturador de água. É baratinho, gente, não paga frete no Brasil inteiro. Triturador de tudo, né? Isso. O tomate, se você triturar muito, vira um purê, tá? Então, eu quero bem trituradinho, ó. Pode, mano. Ó. Já vou colocar. Ô, cheiro bom, gente. Uh! Eu não tenho nem noção do cheirinho bom que tá aqui. Vocês viram que eu não coloquei água, né? É só o caldinho do frango mesmo. O frango que tá soltando todo esse caldo. Que coisa mais linda. Olha, gente. Quase pronto, viu? A gente vai cozinhar aqui por uns 15, 20 minutos. É um frango, né? É de granja, como diz, não é um frango caipira. Se fosse um frango caipira, ia ficar aqui no mínimo uns 40 minutos. Então, é bem mais molinho. Ó, gente. Prontinho. Ó o cheiro, amor. Nossa. Agora eu vou colocar, ó, uma xícara de coentro e cebolinha cortado junto. Gente, tem gente que gosta de coentro, tem gente que gosta de salsa. Eu, no peixe e no frango, eu prefiro coentro. Então, eu acho que fica mais saboroso. Aí, se você quiser deixar secar mais o caldo. Eu não vou deixar porque eu vou comer com polenta. Então, hum, né? Nossa, a boca é gelada. Eu só tenho que parar isso, não. Então, ó. Agora, prontinho, nós vamos experimentar. Olha, gente, que maravilha. Olha, hum, caldinho. Minha polenta não ficou pronta. Minha polenta não ficou pronta. Vai ser dessa vez, não, então. Ó, que lindo. Aí você serve com uma polenta, você serve, olha, olha isso. Você serve com um cuscuz, você serve com um macarrão alho e óleo, com arrozinho branco vasconcelos, que é tudo de bom. Gente, né, gente? Nossa, rapazinha, nesse frango até agora eu já quero colocar na boca. Hum, 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 meu amor. Daquele jeito. Daquele jeito. Façam porque a receita é top. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei e votar em mim pra eu ganhar o prêmio IBESH. No final do vídeo, eu vou deixar o vídeo pra vocês acompanharem, verem aí o que é o prêmio IBESH e o link da votação eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Corre lá no link, vota lá no Culinária em Casa, que eu vou ficar muito feliz em receber esse prêmio e homenagear todos vocês aí de casa. Agora eu vou mandar um super beijo e agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E o beijo de hoje vai para a Edma, que ela diz assim, olha, boa tarde, Lu, gosto muito das suas receitas, faço quase todas. Beijos, manda um beijo para minha mãe lá na Bahia. O nome dela é Dionísia. Então, dona Dionísia, ó, beijo no coração da senhora. Muito obrigada, Edma, pelo carinho. Deus abençoe poderosamente você, a sua família e o seu lar. E nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho, que é 2 Samuel 7,16 e diz assim, olha. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti. E não há outro Deus, senão tu só. Segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. E só há um Deus entre os céus e a terra. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Meu amor, o preço do nosso porta-temperos é 229 reais. Só ele, tá? O frete é gratuito. Agora, se você quiser levar o porta-temperos e levar também o triturador de alho, os dois juntos saem por 259 reais. E o frete também é gratuito. E você pode aproveitar agora, olha, a promoção do dia das crianças. Que você vai levar o porta-temperos, vai levar o triturador de alho. E vai levar esse descanso de panela aqui, olha, no permato de ursinho. E você pode fazer como descanso de panela. Ou como colocar num quadrinho no quartinho da criança. Esse aqui é gratuito, tá? Só até o dia das crianças, tá bom? Então, adquira agora o seu. E não esquece que o nosso frete é gratuito. 229, só o porta-temperos. 259, porta-temperos com triturador de alho. E leva esse aqui de brinco.